Cidades de 21 estados e do Distrito Federal tem domingo de protestos contra a lei do abuso de autoridade. Os manifestantes também se empenharam em declarar apoio à Operação Lava Jato e ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, além de criticar ministros do STF e o ex-presidente Lula. Olha, a manifestação se tornou um instrumento importantíssimo na sociedade brasileira para pressionar os políticos, pressionar as autoridades, é um processo de maturidade, inclusive na organização e nas pautas dessas manifestações, portanto, um instrumento importante, assim como as redes sociais. E uma coisa que precisa ficar bem clara, eu tenho repetido aqui quase que diariamente, é preciso punir qualquer abuso de autoridade, abuso de autoridades acontece em todo o país, em várias partes do país, cometido por vários tipos de autoridade, tanto judicial quanto policial. É preciso que se puna para coibir qualquer tipo de abuso de autoridade. Uma outra coisa é esse projeto de lei que está para sanção presidencial, que é muito ruim nesse sentido e que pode provocar um efeito muito negativo, que é desincentivar investigações policiais e decisões judiciais contrárias a criminosos.